Como que você vai vencer esse dilema da locução que não é profissão? Conhecimento, treino, técnica e começar a experienciar os diversos nichos que tem. Outra coisa importante, começar a se importar, além de um bom locutor, de um bom comunicador, como uma pessoa de negócios, que veja a oportunidade em cada trabalho que você faz. Foi dessa forma que eu acabei montando uma equipe de locutores, que me dê uma possibilidade de escalar o meu trabalho de uma forma incrível. E eu sempre sugiro que seja um bom caminho para você seguir, você trabalhar bem e trabalhar com a equipe também.